Tiagão, seguinte, meu irmão, a Cadepol 2013, aula professor Balduino, começou a narrar um fato. Caraca. O Balduino pegou e falou, vocês vão entender a importância do rádio, da radiocomunicação dentro da polícia, que vem se desvalorizando com o tempo, etc, coisa e tal, e tava ali explicando. Certo dia, um policial estava indo pro estande treinar, quando num caminho ali, ele acabou desviando a rota e entrou na comunidade Chapadão. Na época eu não tinha nem noção da dimensão que era o Chapadão. E começou a contar a história de um tal de Tiago Raça, policial civil do estado do Rio de Janeiro, que quase perdeu a vida. Meu irmão, como é que foi esse dia? Essa é a grande história da minha vida aí, da minha trajetória como policial. E é curioso isso, né, esse lance do Balduino, o Balduino, pô, o cara é sensacional, né, pô, todo mundo é aluno do Balduino, o cara, pô, incrível, gente finíssima. E nessa época que aconteceu isso comigo, vou começar a história propriamente, mas essa é um dado, uma situação interessante. Essa época, quando aconteceu comigo isso, eu tava, eu já tava em Campo Grande e fazia, participava, né, ajudava lá nas aulas lá no site, como monitor de tiro lá no setor de armamento de tiro na Cadepol. E nessa época tinha uns cursos de reciclagem, na Polícia Civil tinha uns cursos de reciclagem, eram maravilhosos. Eu, inclusive, fui convidado a participar das instruções no site, justamente porque eu era uma ratazana nesses cursos, eu queria fazer todos, porque eu sempre queria atirar, minha tara sempre foi atirar. E eu queria, aí comecei a fazer todos eles mais de uma vez, aí os caras, me chamam, o Robson mesmo foi um deles, falou assim, cara, tu tem que parar de fazer esses cursos, porra, a gente não aguenta mais ver tua cara aqui. Vem ajudar a gente, a gente precisa disso. E aí, foi assim que eu fui, né, lá pro site e tal. E aí, alguns dias antes de acontecer esse fato comigo, a gente deu uma aula dessa de reciclagem pro pessoal do Secopol. O Balduíno, inclusive, tava lá. E a gente trabalhava em Campo Grande, na perícia de local em Campo Grande, com as viaturas com rádio ferrado, sem rádio, os rádios não funcionavam muito bem, a gente não conseguia botar pra funcionar, tinha um problema, isso. Então, a gente trabalhava, porra, a perícia de local é um motorista, um perito e Deus com a gente. Então, eu já entrei em comunidade, bati de frente com miliciano, já entrei em comunidade, bati de frente com tráfico, com vagabundo. E já tomei tiro, esses dias, há pouco tempo atrás, aí, dois colegas peritos lá em Campo Grande mesmo, tomaram uma saraivada na Vila Kennedy, tiro quase de que não conseguindo sair da Vila Kennedy. Então, porra, você precisa ter uma comunicação pra você pedir reforço. E a gente trabalhava na perícia em Campo Grande a vida inteira sem rádio, cara. Eu achava aquilo, falei, porra, eu preciso, a oportunidade é essa, eu vou falar com o Balduíno. Falei, pô, Balduíno, eu trabalho na perícia lá em Campo Grande, na perícia de local, e nenhuma das viaturas que a gente trabalha, o rádio funciona. Pô, a gente tá, e eu, pô, a gente, eu já passei por situações complicadas, pô, passando pela cidade de Melo, o Nigo largou o aço na gente, podia ter ficado pior a situação. E, pô, não ter um rádio pra pedir reforço, pra pedir, né, pra me comunicar. Porra, como é que a gente pode fazer? Tem algum telefone, olha só, cara, como é que são as coisas, né? Tem algum telefone que eu possa entrar em contato pra pedir reforço, algum centrex, alguma coisa assim. Ele falou assim, pô, show de bola ter falado isso, eu vou te passar um UID, na época a gente usava o Nextel, de PTT. Ele falou, vou te passar um UID, que é o UID da pica. Quando tu tiver uma situação dessa, precisando, é só tu acionar e falar a tua localização, que a gente já sabe que quem aciona aquele UID ali é porque tá em situação de risco, tá, tá, é prioridade, né, tá acionando prioridade, e a gente vai lá. Me passou dois UIDs desse da Nextel. Pô, pode chamar isso aí que não tem, só não vai ficar chamando à toa, porra, porque é uma linha que a gente precisa, que esteja liberada justamente pra, pra, é, é, comunicação mais séria e tudo mais. Eu falei, porra, show de bola, mano, perfeito. Isso foi assim umas duas ou três semanas antes de acontecer essa história que a gente vai contar agora, de acontecer comigo. Porra, show de bola, beleza, demos um curso lá pra eles e tal, fui embora. Tava num plantão dia 3 de janeiro, plantão lá em Campo Grande, na Perícia, plantão cansativo, madrugada tinha sido agitada e tal. Dia 4 de janeiro, eu saí de plantão, o colega me ligou. Fala aí, tá de bobeira? Falei, pô, tô saindo de plantão. Porra, vamos dar uma treinada, vamos ali no clube ali, Mesquita, dar uma treinada, treinar uns tiros. Aí eu falei, porra, cara, não vou não, tô cansadão pra cacete, plantão foi estressante, porra, plantão agitado pra caramba, porra, não vou não, vou ficar em casa. Falei, porra, vamos, vamos, vamos. Falei, não, não vou não, vou ficar em casa. Aí ele falou, se tu mudar de ideia, tu fala comigo. Eu falei, porra, beleza. Aí, fui pra casa, tava brigado com a patroa, o clima tava péssimo dentro de casa. E esse dia era aniversário, é aniversário de um amigão meu, um irmãozão meu, um dos meus irmãos de infância. E eu falei, liguei, deu os parabéns pra ele, falei com ele, e aí, qual é a boa? O que que tu vai fazer de bom? Ele, porra, fazia nada não, cara. Falei, ah, porra, faz alguma coisa pra gente aí, porra, para de ser pão duro, faz um mocotó aí pra gente. Aí ele, porra, boa ideia, cara. Tô com vontade de comer um mocotó um tempão, vou fazer um mocotó, comprar uma cerveja, a gente come um gelo, troca uma ideia e come um mocotó. E falei, porra, show de bola. Aí ele, porra, então vou agilizar essa parada, tô te esperando aqui mais tarde. Eu falei, porra, excelente. Eu vou em, eu vou em Mesquita, com um amigo, vou num clube de tiro ali com ele. E, é, quando eu voltar a gente, a gente cai pra dentro. Beleza? Ele, porra, show de bola. Aí, falei com um amigo, liguei pro cara, falei, porra, bom, passa aqui em casa e me pega. O clima aqui não tá muito bom, não. Então, porra, a patrulha tá com o maior bicão aqui pra mim, tá ruimzão. Passa aqui, me pega que a gente vai, eu vou contigo. Ele, porra, beleza. Primeiro eu vou passar no Nova América pra pegar uma ressonância do joelho, um laudo de uma ressonância que ele tinha feito no joelho. E depois a gente vai lá pra Mesquita pra fazer o treino. Falei, porra, show de bola. Excelente. Aí, pegou, me pegou lá em casa, peguei minha arma, eu tinha uma coach acautelada e eu falei, pô, vou levar as duas, levar só a 40. Aí, peguei a PT-940, na época era a PT-940, a nossa arma. Peguei ela, eu tinha três carregadores reserva, botei os três na cintura, botei a arma, um coldre de couro do lado de cá e os porta-carregadores também de couro do outro lado. Aí, canivete, lanterna, né? Aquele kitzinho que eu gosto, né? Que o pessoal hoje chama, tem um nome, né? Como é que é? É... É... É de ser, Everyday Carry, né? O que você carrega no dia... Americaniza os termos todos, né? Já usava isso aí e tudo mais. E aí... Pô, fui, né? Fui com ele e tal. Aí, fomos lá no Nova América, ele pegou o resultado da ressonância e na hora de ir pra lá, eu falei, e aí, qual o caminho que tu vai fazer? Ele, não, vou pegar a Avenida Brasil, vou por aqui mesmo, pela Martino Terking, que, porra... Falei, porra, mas é temerário, né? Caminho complicado, isso aqui é feio demais, horrível, ruim, perigoso, né? Feio demais nesse sentido, né? De perigoso e tal. Vamos pela Avenida Brasil, a gente entra ali em Anchieta, ali em Ricardo Albuquerque, vai beirulando ali, ali no trem, menos perigoso, né? Também não é dos melhores, mas é menos perigoso. Ele, não, não, vamos por aqui, cara, eu conheço um caminho por dentro, pô, a gente vai sair lá pertinho já. Falei, porra, cara, conhece o caminho mesmo? Conheço, conheço, conheço por dentro e tal. Falei, pô, complicado, né? Vamos fazer um caminho pra gente não se expor tanto e tal. Não, conheço, beleza. Eu não conhecia, ele tava dirigindo, ele pegou o caminho e foi. A gente atravessou a linha do trem ali em Costa Barros, né? Cara, quando eu vi, a gente tava entrando numa comunidade. Eu não sabia que comunidade era, porque eu não conheço nada ali. Até hoje, se me botar ali, eu não conheço nada. E aí, a gente ia entrando assim, o carro dele era um Logan, um Logan preto, daquele antigo quadradinho. E ele indo, com o carro andando, e eu olhava assim pras pessoas, cara, olhava pra rua. O carro ia passando e todo mundo olhando pro carro. O carro passando e todo mundo olhando pro carro, todo mundo olhando pro carro. E nessa época tinha muita viatura Logan descaracterizada, né? Uma porrada de viatura Logan descaracterizada. E nego olhando pra viatura, cara. Todo mundo, a gente passava com a viatura e nego olhando, passava a galera olhando. Falei, cara, isso tá estranho, cara, esse lugar aqui. Tá todo mundo olhando pro carro, por quê, cara? Tem alguma parada errada aí. Falei, cara, tu não quer voltar, não? Aí ele, porra, esse pedaço aqui eu me confundo um pouco e tal. Falei, tu não quer voltar, não? Volta, cara, vamos voltar, pô. Lugar estranhão. A gente já tinha passado num lugar que tinha uma porrada de mototáxi com radinho, nego de pistola. Falei, porra, tá estranhão, mano, isso aqui. Porra, vamos voltar. Era uma das entradas já, né? Chapadão ali, pedreira, aquelas porra ali. Lagartixa, sei lá que porra. Falei, porra, volta aí, cara. Vamos voltar e tal. E ele, não, não, porra, é por aqui mesmo. Ali na frente eu tenho que virar à esquerda e tal, não sei o que. E a gente indo. Quando chegou num ponto, chegou num ponto, cara, que eu olhei assim pra frente, uma distância grande. Não tinha. Era uma rua sem saída, né? A rua era uma curva pra esquerda. E daqui pra lá era um campo de futebol, um campão, assim, uma área descampada, né? Depois eu fui saber que era um campo de futebol ali, tinha uns campeonatos e tudo. Mas era o final da rua ali. E aqui você era obrigado a virar à esquerda. Do lado de cá tinha uma barraquinha, aqueles telhadinhos ali de comunidade, né? Aquela barraquinha que o cara abre no muro de casa, né? E aí quando eu olhei pra essa barraquinha, tinha um moleque com uma mochila, bonezinho de abarreta, mochila nas costas, bermudão, puta de um radinho na cintura. Eu falei, cara, tem um radinho ali, a gente tá dentro da favela, volta. Quando o radinho viu o carro chegando, o maluco já deu as camadas, já olhou assim, deu aquela pescoçada, já foi vindo pro meio da rua, meteu a mão, levantou a camisa e meteu a mão na pistola e já apontou pro carro. Eu falei, para o carro, mano, para o carro, vagabundo ali, para o carro. Por quê? Tava uma distância grande, mesmo se ele desse tiro, ele não ia acertar, né? Eles não atiram bem. Então eu podia tentar pegar ele de dentro do carro, o colega podia dar ré e meter o pé e os tiros pegaram até no carro, mas não pegaram na gente. Né? Falei, para o carro, para o carro, vagabundo ali na frente. Ele, pô, aonde? Cadê, cara? Eu falei, ali, parado na frente do carro, para o carro, cara. Ele foi andando até o vagabundo. E aí, quando chegou no vagabundo, eu falei, porra, eu tava com a pistola na mão, sempre ando no carona quando eu tô com alguém, ando com arma na mão. Só que eu falei, porra, aonde eu tô? Que comunidade é essa? Eu não conheço, não sei se tem vagabundo no alto. Se a gente passou por algum vagabundo, porra, vai pegar a gente por trás, do lado aqui, dos lados. Não sabia, né? Eu falei, porra, vou tentar desenrolar. Tentar desenrolar, sair no desenrolo para não ter prejuízo para ninguém. Aí, falei com o moleque, falei, boa tarde, meu camarada, tudo bem? Cara, a gente tá perdido. Mó cordialidade, mó tranquilidade com o moleque. Pô, a gente tá perdido. A gente tá querendo chegar em Mesquita. Pô, como é que a gente faz? O moleque com a pistola aqui na minha cara. Ué, Mesquita? Falei, é, pô. Vocês são da onde? Falei, é de Bangu. Levanta a camisa aí. Aí eu... Falei, fudeu. Com o couro do lado de cá, porta carregador do outro lado. Falei, porra, se eu levantar a camisa, ele vai ver, vai me matar, pô. Vou morrer aqui igual a ovelha, não quero, não pode, né? Não pode. Minha pistola tava no chão, que eu botei no chão pra desenrolar, pra esconder, pra não ver. E eu, porra, falei, caralho. Porque eu fiquei com medo dele botar o carão dentro do carro, ou sei lá, meter a mão na porta, abrir a porta, que foi o que aconteceu. E aí ele, porra, falou assim, Qual é, irmão? Levanta a camisa. E eu puxei a camisa aqui na frente um pouquinho assim, pra não aparecer do lado. Aí ele, qual é, irmão? Irmão, levanta a camisa toda, porra. Aí eu, pô, já levantei a camisa, cara. Ele, levanta a camisa, porra. Aí eu, levantei de novo, mais um pouquinho na frente. Ele, tá me tirando de otário, irmão? Levanta essa porra logo dessa camisa, rapá. Falei, pô, irmão, olha só, deixa eu te falar uma parada. Porra, eu e meu amigo aqui, somos pais de família, trabalhadores, cara. A gente só tá perdido, mano. Só te explicar pra gente, a gente volta daqui mesmo, sem estresse. Tu não se estressa, a gente não fica com medo. Eu tô com medo de você. Porra, pelo amor de Deus, cara. Só tu falar pra gente que a gente volta do mesmo lugar que a gente veio. Irmão, levanta essa porra dessa camisa. Aí eu falei, porra, cara. Já levantei, tu vai me dar um tiro de bobeira, porra. Tu vai me matar de bobeira, pai de família, porra. Tô com uma filha recém-nascida em casa. Porra, faz isso não, desnecessário. Ele, irmão, desce do carro. Meteu a mão na maçaneta, abriu a porta. Porra, quando ele fez isso, eu falei, agora, fudeu a porra toda, né? Porque eu, se ele tivesse aberto a porta e ficado aqui, né? A porta abriu pra lá. Se ele tivesse ficado aqui, na hora de descer do carro, eu me atracava com ele, irmão. Porra, puto veladão na cara, soco, porrada. Tentava tomar a arma dele e me atracava pra ele não me matar. Só que ele ficou atrás da porta, com a arma apontada pra mim, atrás da porta. Falei, agora, fudeu. Eu vou descer, ele vai vir pra cima, vai me revistar, já vai me revistar instalando, né? Falei, porra. Aí eu olhei pro colega, falei, porra, faz alguma coisa aí. Fudeu, tô vendido. Aí o colega tava com a arma embaixo da perna, meteu a mão na pistola, saiu aqui, né? Abriu a porta do carro, saiu aqui velando a arma. Aí eu botei um pé pro lá de fora e falei, irmão, vou sair do carro. Fica calmo aí, porque, pô, tu vai me dar um tiro, eu descendo do carro, mano. Se eu fizer um movimento brusco. Então eu vou descer devagar pra tu não ficar nervoso. Pode ser? Ele, vai, desce logo do carro, desce logo do carro, com a pistola aqui na cara, meu irmão. De repente o colega falou assim, pô, irmão, pera aí que eu vou falar contigo aí. Pau! Dei um tiro na direção dele. O vagabundo saiu correndo, meu irmão, com a arma pra trás, assim, dando já uma porrada. Eu me abaixei pra pegar minha arma no chão. Sorte que eu me abaixei. Quando eu me abaixei, eu levei um tiro. Levei um tiro de pistola aqui do lado, aqui na lateral. Tiro que tá alojado nas minhas costas. Pegou no bacon, assim, no tocinho. Falo que pegou no tocinho ali. Foi circundando a gordura ali pelas minhas costas e tá alojado ali nas costas. Aí eu senti o tiro, mas não doeu na hora. Esse não doeu nada, só um pé-teleco ali e tal. Eu fiquei com medo de ter entrado na cavidade torácica, né? Que, porra, ia me ferrar pesado, né? O pulmão ia colabar ali, ia ficar complicado. Mas aí eu meti a mão na pistola no chão. Então, porra, o moleque foi dando tiro, correndo com a mão pra trás, assim, correndo, correndo. E eu fui dando tiro na direção dele. Ele correu pra muito longe. E quando eu olhei pra frente, já vi um outro cara de lá, junto com ele. Ele chamou o cara. Pô, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. O outro cara, negão, correndo com a pistola na mão, assim, moleque altão, assim, magrelo. Altão, correndo com a pistola na mão, dando tiro, assim, a aculha, né? Botava arma e pau, dá um tiro na direção do carro. Aí o colega desembarcou, né? Ele já tinha desembarcado e se afastou do carro. Ficou em diagonal, assim, né? E me chamando, vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, desce o carro, vem pra cá. Eu falei, não, cara, volta pro carro e vamos sair. Volta pro carro e vamos sair. Ele, não, não, deixa o carro aí, deixa o carro aí. Os caras vão largar o dedo no carro, vambora, vamos descer. Aí, pra não ficar sozinho, pro colega não ficar sozinho, eu também, eu desci e fui acompanhar o colega. Um erro grande. Era pra gente ter voltado pro carro e meti o pé. Ia pegando no caminho quem aparecesse. Mas aí eu desci do carro e fui acompanhar o colega. Primeira coisa que eu fiz, celular, né? Xtel, pra ver o ID da pica, pra chamar, ó, reforço. Quando eu peguei o celular que eu olhei, cara, cadê o sinal? Bolinha com cortadinha, assim, ó, risquinho, velho. Zero, filho, nada de sinal. Nada, 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 nada. Falei, caralho, meu irmão, porra, agora vai dar merda, né? A gente dentro da favela, cercado, de vagabundo. Porra, meu irmão, sem conseguir chamar reforço, a gente vai morrer. Vai dar merda, vamos. Não vai ter o que fazer. Mas vamos tentando, né? Toda hora eu olhava o celular, nada de aparecer sinal. E a gente subindo a rua, andando. Uma rua era uma subidinha, assim, a gente procurando e tal. Aí, porra, vimos uma serralheria do lado direito, assim, aí entramos na serralheria pra tentar abrigar ali. Porra, falei, cara, não tinha muro, porra, era só placa de metal. Falei, tamo fudido aqui, eu saí daqui. E saímos dali, um boteco de frente. Entramos no boteco. E os caras... A gente tudo com arma na mão, né? Porra, os caras... Caralho, meu, qual foi? Não, não, a gente é polícia, a gente tá perdido. O colega se perdeu, errou o caminho aqui. A gente veio parar aqui dentro. A gente quer usar um telefone de vocês aí. Eu falei, cara, caralho, polícia, o que vocês vieram fazer aqui, cara? Pelo amor de Deus. Falei, irmão, o colega errou o caminho, a gente se perdeu. Ele, caralho, vocês tão fodidos, cara. Vocês tão muito fodidos aqui. Pica, meu. Falei, que lugar é esse aqui? Que comunidade é esse aqui que a gente tá ali? Chapadão. Falei, cara, porra, pica mesmo. Na época tinha rolado a parada do alemão. Tinha migrado uma porrada de vagabundo pra lá. Pro Chapadão, né? E aí virou, tava fortificado o negócio, né? Tinha fuzil pra cacete, vagabundo pra caralho e tal. E aí, porra, eu falei, cara, a gente vai ter que arrumar um telefone fixo aí. Alguma porra de um telefone. Algum de vocês tem telefone com sinal? Não, o sinal aqui não pega não, é muito ruim. Tem telefone fixo aí dentro? E o cara, não, não tem não. Porra, vocês não podem ficar aqui não, porra. Falei, não pode ficar por quê? Não, porra, senão os vagabundos vão vir aqui, vão falar que a gente tá dando cobertura pra vocês, vão dar tiro na gente. Eu falei, irmão, a gente é polícia, a gente vai ficar onde a gente quiser. E foda-se, não tem essa porra não, meu irmão. A gente tá abrigado aqui, vai ficar aqui. Se vocês quiserem sair, mete o pé. Depois fala pra eles aí, sei lá, irmão. Porra, não dá pra gente ficar solto na rua aí, não. Aí o cara, porra, mas vocês vão foder a gente. Falei, cara, é temporário. A gente daqui a pouco vai meter o pé, invadir uma casa aí pra arrumar um telefone fixo. A gente tá decidindo aqui o que a gente vai fazer. Isso que a gente tá conversando, um dos caras que tava no bar falou assim. Aí, mano, tá vindo três vagabundos de fuzil ali, tá vindo três de fuzil ali. Aí eu, porra, cara, vai ficar pesado o negócio. Aí eu tava aqui no bar, dei uma fatiada assim, olhei, mano. Pô, os três de fal. Parecia o exército, aquela porra, só fal. O moleque adora um fal. Os três, assim, com fal pendurado na bandolheira. Descendo a rua de bermuda, sem camisa. Um deles tava sem camisa, o outro com camisa, boné, tal. Com cinto ali, com os carregadores. Granada. Aí descendo a rua ali, pá. Os três, assim, com fuzil aqui na frente da bandolheira. Mas tranquilos, descendo a rua, calmos. Por quê? Provavelmente o radinho que deu a planta, tem dois malucos aí dentro da comunidade, caralho. Provavelmente polícia e tal. Só que os caras não sabiam onde a gente tava. Eles estavam indo averiguar onde o moleque deu a planta. No radinho deu a planta. E eles, com certeza, não sabiam o que a gente tava ali dentro daquele boteco. Aí o colega do Pescoçô também viu a situação e falou, porra, vambora, mano. Vou meter o pé daqui. Falei, cara, vamos pegar eles, porra. Fator surpresa é nosso. Os caras não sabem onde a gente tá. A gente pega os três, pega os fuzis dele e vamos ficar bonitão. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não dá. Não vamos, não vamos. Porra, não voa, não voa. Não dá, vambora, vambora. Vamos meter o pé daqui, vamos meter o pé. Falei, cara, fica aqui comigo, mané. Vamos pegar eles. Não, não, não vou pegar. Não dá pra pegar, não dá pra pegar. Por quê? Depois eu fiquei... Eu me liguei. Por que disso, né? Ele ficou com um carregador que tava na arma com três munições só. Deixou os carregadores dele na porta do carro. Ele vê a importância do equipamento, a importância de não andar com arma na bolsa, de não andar com arma solta do lado, não andar. Porque você, na hora de descer do carro, tu não vai lembrar de... Peraí, deixa eu pegar meus carregadores aqui, meu irmão. Entendeu? Voltar no carro pra pegar? Entendeu? O alvo vai ser o carro. Tu vai voltar no carro pra pegar? Complicado, né? Então, ele deixou os carregadores dele na... Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. O cara aprendeu, com certeza. E aí... A gente... A gente... Debatendo ali, né? Vendo o que que ia ser feito. Porra, o que que vai ser feito? Como é que vai ser? Porra, fica, não fica? Ele falou, cara, eu não vou ficar não. Vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui. Vou ficar não. Ele meteu o pé. Saiu correndo. Desceu a rua correndo. E os caras dando tiro nele. Ali, um ali, um ali. Pega, pega. Dando tiro, ele correndo em zigue-zague. Pula atrás de um carro abandonado. Ele tava na rua e ficou lá. Falei, porra, não vou. Porra, grande pra cacete. Os caras... Porra, alvo fácil. Os caras vão me acertar mais fácil. Não vou. Não vou. Vou ficar aqui. Aí, fiquei ali. Pescocei de novo, né? Dei aquela fatiada de novo. Aí, eu tava na calçada do lado de cá. Na calçada do lado de lá, tinha uma árvore. Um banco de concreto. Aqueles bancos que o pessoal faz no pé da árvore ali em volta, né? Tinha um banquinho daquele de concreto. E dois se abrigaram ali atrás daquele concreto. E um deles foi descendo pra pegar meu colega. Pegar meu amigo. Descendo a rua pelo cantinho da calçada, assim. E descendo abaixadinho, progredindo, mano. Fuzil abaixadinho, assim, e tal. E aí, eu vi que eles realmente não sabiam que eu tava dentro do bar. Falei, porra, ele vai pegar meu colega. Eu podia esperar os outros virem, né? Pra pegar os três. Daria até pra pegar. Mas eu falei, porra, tem que pegar esse cara, senão ele vai matar meu amigo, porra. Peguei o cara, acertei quatro tiros nele. Já caiu um implodido lá. Aí, falei, porra, tá vendo? Se o colega estivesse aqui, eu fazia um fogo de cobertura nos outros dois. Ele ia lá, pegava o fuzil do cara. Mas, beleza, não era pra ser. Aí, o cara já caiu lá. E os caras reclamaram, bolado. Caralho, acertou o fulano, acertou o fulano. Caralho, tem que socorrer ele, tem que socorrer ele. Aí, eu percebi que eles não iam me dar tiro. Que eles queriam socorrer o amigo que tava fudido. Falei, porra, é a hora de eu sair, meter o pé e entrar numa casa pra arrumar um telefone pra pedir reforço. Dei um cargueiro na direção deles. Acertei mais um. Um chilhaço na barriga. Bem na direção, ricocheteou. Caralho, pegou aqui na minha barriga, mano. Tô pegado aqui, tô pegado aqui, tô aqui. Aí, quando eles ficaram ali meio desnorteados, eu corri. Saí do boteco correndo. Na primeira casa, eu arrumbei o portão, entrei. Pra ver se tinha um telefone fixo ali, né. Aí, consegui entrar na casa. Entrei na casa. Tinha uns moradores na casa. Umas pessoas ali na casa. Umas, não lembro quantas precisamente. Umas em torno de seis, sete pessoas ali. Cinco, seis pessoas, sei lá. E aí, pô, o pessoal muito assustado. Quando, porra, viu aquela situação com arma na mão e tal. Falei, ó, podem ficar tranquilos. Não vou fazer mal nenhum a vocês. Eu sou policial. A gente... Aí, meu Deus, meu filho. Pô, o que é que você vai fazer aqui? Pessoal evangélico da casa. Caramba, você tá muito mal. Você tá sangrando aí também. Eu tava com as costas sangrando. Falei, ó, fui baleado já. Mas tô bem. Não tô ofegante. Não tô cansado. Não tem... Aí, o pessoal... Falei, pô, vocês têm telefone fixo aí. Eu preciso usar o telefone de vocês pra ligar, pra pedir reforço. Um 9-0, alguma coisa assim. Toda hora eu olhava o telefone, né? O celular, toda hora. Pra ver se consegui um sinal. Eu falei, porra... Preciso usar o telefone fixo de vocês. Meu telefone tá zero de sinal. Não pode usar, meu filho. Não tem problema, não. Eu vou ligar pra um 9-0 só. Vou gastar... Não, não. Pode usar. Não tem problema, não. Aí, peguei e liguei pra um 9-0. Porque eu não tinha outro telefone, né? Na hora, porra, com a adrenalina muito alta, eu podia ter ligado pra minha base lá, pro PRPTC. Eu podia ter ligado pra um monte de gente, né? Não lembra, né? Eu queria ligar pro Secopal pra pedir a pica logo pra nego chegar chegando. Aí, não conseguia e liguei pra um 9-0. Pedi, falei com o pessoal. Falei, ó... Dê meu nome, matrícula, lotação. Falei que não era trote, que eu tava baleado realmente. Que eu tava junto com um colega, com um amigo. Que o amigo, porra, tinha sumido, que eu não sabia dele. Que, porra, eu achava que ele já tava morto. E tudo mais e tal. Porra, pra eles me ajudarem pra mandar o que tivesse de pesadão e tal. E aí... Cinco minutos depois eu liguei de novo. Porra, falei que... Reforcei o pedido, reforcei a situação. Falei que não era trote. Falei, porra, não é trote. Pelo amor de Deus, manda a galera aí. Porra, eu já tô baleado e tal. Não, tudo bem, a gente vai mandar e tal. Porra, os caras estavam com dois blindados na pedreira ali do lado e cagaram. Não foram lá me arregatar. Escutei o barulho do sapão do Rio e do nosso helicóptero, né? Aí eu falei, caralho, agora eu não morro mais, mané. Porra, é o sapão. Barulho muito característico do sapão, né? Porra, é emocionante escutar aquele barulho. Barulho muito característico do sapão.